Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera! Gente, meus vídeos continuam iguais todos os dias 5 da tarde. E todo dia, às 9 da noite, tem quadros de pessoas que eu amo. O Quirino é hoje, sábado. Todo sábado, 9 da noite, é o quadro do Quirino. E hoje eu vou mandar um desafio pra ele. Eu tenho vergonha só de pensar no desafio. Vamos lá, são três desafios. Você vai com alguma amiga atriz, ou não atriz, enfim. Tudo lugar público, hein? No primeiro desafio, você vai pedir ela em casamento. E ela não vai aceitar, porque ela vai falar que ela gosta de outra pessoa. Segundo desafio, você vai falar pra ela que você ficou com um menino. Que foi sem querer, mas você ficou com um menino. E ela vai acabar com você. Terceiro desafio, ela vai te falar que tá grávida. E você vai falar, mas como? A gente nunca transou. Isso aí, Quirino. Boa sorte! Que vergonha! É nóis, Quiróis! Bom dia, bom dia, pessoal. Vamos começar mais um dia. Sejam muito bem-vindos ao Hotel Massafera. Sejam muito bem-vindos ao dia de hoje, ao vídeo de hoje. Hoje eu vou sair em lugares públicos, brigando com a minha namorada, né? Com a minha suposta namorada. A gente vai realizar alguns desafios em público. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então não saia desse vídeo. Já aproveita, já deixa o like aí, já bate no botão like, vai. Solta o comentário aqui embaixo, porque daqui a pouco eu tô saindo de casa. Subir a avenida aqui e começar em lugares públicos a realizar desafios. Então vem comigo e se embora! Vamos lá, então. Preparada, a Biazita já tá aqui em casa. A Bia vai participar. A Bia Napolitana, a Bia Napolitana, pra quem não segue no Instagram. Ela tá estourando lá no Instagram, viu? Esse ano vai bater um milhão de centros. Bia Napolitana. A gente vai sair pra realizar os desafios que o Mati mandou pra gente agora. Eu vou ser sincero, viu, Bia? Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Você já gravou coisa em público, já? Já, uma vez. Seu coração fica acelerado, né? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vambora! Olha, tô muito feliz com tudo que tá acontecendo em nossas vidas. Tô muito feliz. Agora é o seguinte, eu tô pensando aqui... Vamos tomar um sorvete? Vamos tomar um sorvete? Vamos. Vem aqui. Peraí, calma aí, calma aí. Deixa... Eu sou um cavaleiro, um gentleman. Me dá essa mão, por favor. Eu preciso levar essa mão, amor. Não, 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 João, não. Não, João, não, 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 não. Bia, eu te amo, Bia. Bia, eu te amo. João, pelo amor de Deus. Eu te quero. Bia, eu te quero. João. Eu quero casar com você. Eu quero ser feliz pra sempre do seu lado, meu amor. Não é a hora, João. Eu tenho com você há muito pouco tempo. Eu sou apaixonada pelo Jorge. Como assim? O Jorge é o cara que eu quero casar, João. Não é você. Você vai ter que se conformar com isso. Volta aqui. Não é assim que resolve... Não tô afim do Jorge. Não é assim que faz, Bia. Não é assim que faz, meu amor. Nós não vamos casar. Tem algum motivo especial que você tá aqui? Eu tô até nervosa. Amor, eu errei. O que aconteceu, João? Eu queria ter te contado antes de todo mundo, mas realmente eu fiquei inseguro. Você precisa entender que eu fiquei inseguro, eu fiquei sem saber o que fazer. Você precisa entender que antes de tudo eu fiquei bêbado. E o que aconteceu, João? Eu beijei o Roberto. Quem? Que horas? O Roberto, meu amigo? Você tá ficando louco? Roberto, João! Bia, calma, amor. Calma. Você é louco? Você é demite? Não foi. Você nunca me falou nada? Não, mas isso aconteceu sem querer. Você precisa entender. Eu não achei que eu pudesse confiar em você. Não, mas eu tava bêbado. Eu tava bêbado. Eu tava bêbado. Eu tava bêbado. Roberto, cara, me perdoa. Acabou. Volta aqui, Pia. Não, vocês estavam brigando lá dentro, pô? Tá tudo certo? Por que você tá rindo? Teve até lágrima, né, Josito? Teve até lágrima. Na boa, nós somos bons atores. E eu... Não, foi uma emoção. É emoção, cara. Meus olhos acrimejaram. Eu também, eu também. E ainda mais eu tô aqui no Música Romântica, no restaurante. Eu me senti triste mesmo. Nossa, caramba. É, eu fiquei triste. Se você tivesse acabado. Caramba, velho. Acabou o namoro. Acabou tudo. Peraí, você falou que você tinha uma coisa pra falar pra mim. Como assim? É uma coisa tão séria pra você me trazer. É, por isso que eu te chamei aqui. Eu sei que a gente conhece há pouco tempo. Falar com você. E agora é séria pra valer. Como assim é séria? O que aconteceu? Você tá começando a me deixar preocupado. O que aconteceu? Eu tô um pouco enjoada. Eu tô grávida, João. Eu tô grávida de você. Como assim? Você tá doida? Eu tô grávida. Eu tô grávida. Eu tô te falando. A gente não transou. A gente não transou, você tá louca. Volta aqui. Volta aqui. Que história é essa? Como assim? A gente vai ter que transar. A gente não fez nada. Claro que transar. A gente não fez. Eu tô grávida de três meses já. É de outro homem, não de mim. É de você. Não é. Minha mãe vai ter que... Você tá completamente louca. Para com isso. Você pirou. Você pirou da cabeça, mulher. Você pirou completamente. Você pirou. Você vem aqui. Não, eu tô grávida. Você vai ter que assumir. Você tá louca. Você tá louca, mulher. Para. Para. Olha o barraco que você fez. Olha o barraco que você tá fazendo. Precisava fazer isso? Grávida, João. Você precisava fazer isso? Mas afinal... Gente, acho que essa é uma das melhores partes. Depois você me desgravar, o coração tá acelerado. Eu vou receber a cara da galera sem entender nada. Então, gente, afinal, você vai assumir o filho ou não vai? Eu vou assumir. Ah, você vai... Vai não. O que faz é assumir. Vocês já combinaram, então. Aí chegaram a uma concluição. Vai ter que casar. Agora eu vou ter que casar também. Vai casar comigo sim. Vai por mim igual nós dois também. Eu sei que você aqui. Eu sei que não é um lugar apropriado. A gente tá no meio do supermercado. Podia estar comprando leite. Mas aí, ultimamente, vai acontecer com a gente. Como assim, amor? Eu tô grávida. Hã? Como assim? Como eu sou grávida de você daquela noite que a gente... Você não lembra? Você tá completamente doida. Eu vou pra sua casa. Impossível. Não é impossível. Como que é impossível? Eu tô grávida. Eu tô grávida de três meses. Eu só esqueci realmente o teste de gravidez. Eu tô grávida. Mas aí, gente, a gente usa camisinha no... Você usa camisinha? Você tá querendo ganhar esse dinheiro no meio? Você não pode usar. Isso é impossível. Como é impossível, João? Você tá louco? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer então que você tá grávida? Eu tô grávida de três meses. De uma menina. Já tenho até nome pra ela. Eu não aceito. Claro que é. Eu não aceito. Você tá falando sério? Meus pais querem conversar com você, inclusive. A gente vai ter que casar. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O coração... Não, peraí, eu não tô entendendo. Isso é mentira. Eu não aceito. Eu não quero saber. Você vai procurar. Eu não tenho nada a ver com essa história. Eu não tenho nada a ver. Três meses já. Mentirosa. Como que eu tô mentindo? Eu não fiz nada. Imagina, minha mãe vai querer que você assume esse bebê. Eu não vou assumir nada. Nada. Não vou. Não vou. Não vou assumir nada. Olha o barraco que você faz da frente dos outros. Você tá louco? Mas você tem que assumir esse bebê. Eu não vou assumir nada. Assumir o quê? Você tá completamente louca. Eu vou ser sincero, viu? Eu sempre sou em namorar, mas depois de hoje eu acho que eu vou... Não quero namorar mais, não. Não, muito barraco, né? Muito barraco, uma detourada de cabeça, mas ser solteiro. Mas ser solteiro também gera gravidez, então... É pra isso que existe camisinha, né, gente? Vamos ser prevenidos. Vamos usar a camisinha, galera. Pra não ter que... Prevenidos. Não colocar ninguém no pau. É, exatamente. Agora falando de sério, gente, obrigado por ter assistido. Bia, dá tchauzinho pra galera, gente. Beijo! Obrigado, se inscreva no nosso canal. Bate o botão curtir aí. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. A gente se vê semana que vem, ok? Temos um encontro marcado no próximo sábado com mais um vídeo pra vocês, ok? Tamo junto. Beijos, abraços, tchau. Até. Tchau.